Chegando aqui em Yorvieto, aqui de carro Fazer um videozinho aqui em Yorvieto então Passando aqui para o portal Virem a direita no avião em Yorvieto e depois continuem para o avião em Yorvieto Olha que interessante Tá seguindo aí, mano? Direita Verdadeira Começou a ficar difícil de andar de carro aqui já Começou a complicar